Produtos expostos de forma clara com imagens nítidas, acompanhados de preços bem visíveis e serviços descritos com letras facilmente legíveis, com o tamanho da fonte igual ou maior que 12. A partir de agora, quem quiser vender mercadorias e oferecer serviços na internet vai ter de seguir estas normas. Estas mudanças na forma de apresentar produtos, preços e serviços no chamado e-commerce estão na lei sancionada pelo presidente Michel Temer e o ministro da Justiça e Segurança Pública Torquate Jardim. Publicadas nesta semana, as novas regras atualizam a legislação em vigor desde 2004, conhecida como lei da precificação. Essa normativa que veio agora e regulamentou a lei de precificação, ela traz para a gente a segurança de informação do preço à vista do produto, para que se evite aquilo que era feito antes, com preços a prazos parecendo à vista e uma demonstração clara de qual produto ou qual serviço está ligado a esse preço daí. Se as novas regras já existissem, quando Daiane tentou comprar um tablet para a filha, ela não teria passado pelo constrangimento que passou. O valor publicado no site era da parcela e não o preço à vista do produto. Quando descobriu, a operadora de telemarketing teve de cancelar a compra. Eu acho que é um direito do consumidor saber o que ele vai comprar, quando ele vai comprar, o que ele vai fazer, a forma de pagamento tem que estar nítido. Este ano a expectativa é de que as vendas em e-commerce no Brasil cheguem a quase 49 bilhões de reais, um crescimento nominal de 10% em relação a 2016. Para quem tem o hábito de comprar pela internet, as novas regras vão trazer mais transparência e segurança. Dá uma segurança maior, o produto fica mais visível realmente que é aquilo que nós estamos comprando e referente ao valor que fica mais específico, é na minha opinião. Eu acho que vai melhorar bastante e acho que também vai melhorar para os fornecedores que trabalham com esse tipo de venda. E aí Obrigado.